O CREENTE DEVE GUARDAR O DIA DO SENHOR Sim, o crente deve guardar o dia do Senhor, mesmo estando na Nova Aliança, no Novo Testamento. Há uma visão equivocada no meio evangélico de que a guarda do domingo ou a guarda de um dia dentre sete tenha sido algo específico do Antigo Testamento. Por que essa visão equivocada? Porque quando nós estudamos a teologia bíblica que mostra que Deus estabeleceu ordens criacionais, isso é, Deus estabeleceu um mandato cultural em que o homem deveria cuidar do jardim, cuidar da terra. Deus estabeleceu um mandato social em que o homem deveria multiplicar-se, estabelecer família. E Deus estabeleceu um mandato espiritual. Dentro desse mandato espiritual, é que nós encontramos na palavra Gênesis 2, quando Deus fala, E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o fato de Deus ter santificado este dia nos mostra que nós também devemos santificá-lo. A ideia de que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Essa ideia é utilizada quando o povo de Deus recebe os dez mandamentos. A base para que nós guardemos um dia, descansemos um dia no final de seis dias, lá em Êxodo 20, é justamente isso, porque Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Isso é muito claro no Antigo Testamento. O povo, então, tinha o sétimo dia, o Shabá, que significa descanso, de onde veio a nossa palavra sábado, como aquele dia em que ele consagraria todo o seu descanso a Deus, a dedicação e a consagração a Deus. A grande questão é, no Novo Testamento, esse dia foi revogado? Com certeza não. Nós percebemos que, no começo do Novo Testamento, o povo de Deus continua guardando o dia de descanso, o Shabá, e que, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, há uma mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Eu repito, depois da ressurreição de Cristo, você não encontra mais a igreja reunindo-se no sétimo dia, mas reunindo-se no primeiro dia. Um dos textos que marcam isso é Atos, capítulo 20, versículo 6 e 7. Diz assim o texto, Atos 20, 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Note que no versículo 6, nós temos a informação de que eles passaram uma semana ali. Por que eles não se reuniram no sábado? A reunião, que é um culto, eles partiram o pão, Paulo pregou, e foi nesse texto que um jovem chamado Eutico, inclusive no sermão de Paulo, caiu, É no primeiro dia da semana que ocorre o culto. Por que houve essa mudança? Por que esses homens de tradição judaica não fizeram o culto no sétimo dia, mas fizeram no primeiro dia da semana? Porque Cristo, que é o Senhor do sábado, e os apóstolos que tinham a sua autoridade emanada, delegada por Cristo, perceberam que a sua ressurreição foi algo tão grande, e aí surgiu esta forma de guardar o quarto mandamento, que diz que nós trabalhamos seis dias e guardamos um, passando a guardá-lo no primeiro dia da semana. O mandamento, como está em Êxodo 20, continua a ser guardado. Nós continuamos trabalhando seis dias e descansando um dia. E esse dia, pela mudança que a ressurreição de Cristo fez, passa a ser o primeiro dia da semana. Essa é a comprovação bíblica, mas ela pode ser comprovada também na história da igreja cristã. Qual é a recomendação prática para a guarda do domingo, então? O dia do domingo é um dia de descanso, é um dia de devoção e um dia de misericórdia. Então, nós descansamos das nossas obras, nós não trabalhamos no domingo, nós nos devotamos a Deus, indo à igreja em todas as suas atividades, manhã, noite. Note que nós não somos instados a guardar a hora do culto, uma hora por domingo, nós somos instados a guardar todo o dia. Então, em todas as programações da igreja, nós devemos participar cultuando ao Senhor. E é um dia, por excelência, para obras de misericórdia, quando nós podemos visitar pessoas, visitar familiares, visitar pessoas que estão necessitadas de oração, do cuidado divino, para guardar bem este dia. Então, a ideia não é nós termos uma tabelinha do que pode e não pode ser feito no domingo, mas a ideia é positiva, de nós focarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, para, neste dia da semana, nós nos concentrarmos, nós buscarmos ao Senhor, nós termos, de fato, um dia de deleite nas coisas do Senhor, aprendendo a sua palavra, adorando o seu nome, tendo comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, sim, com certeza, o povo de Deus continua guardando um dia para focar nas obras do Senhor e esse dia é o domingo.